Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus e dessa vez eu tô fazendo mais vídeos sobre minha bicicleta nova. Eu ganhei, né? Porque eu tô merecendo, passei de ano. Tá aqui uma BMX, leve. É assim, eu não coloquei a profissional mesmo porque eu tô começando agora com ela, tô aprendendo lá em pinada. Eu coloquei isso aqui pra fazer as manobras, coloquei dois atrás e duas na frente. Tô vendo, né? Eu dei uma laçadinha nela, porque mesmo com panela assim, ela tá com um pouquinho de poeira. Eu já joguei um balde mesmo, não lavei muito não. E tá aqui, né? E vamos conferir. O filho dela tá com esse sombinho, porque ele é novo. Mas quando tiver alguns anos, anos, anos mesmo, ela vai parar com esse som. Eu tô sem afastar na vida. Para ir de nada. E o da frente... É... Eu já não tô pindo ali atrás, né? Eu ainda tô aprendendo a controlar o tudinho. Eu ainda tô caindo, aí... Mas quando tiver bom mesmo, crack, eu não vou de empinada, eu vou comprar uma nova. Porque o cabelo lá disse, quando a BMX foi vindo na mema, é 3 mil reais. E só um quadro desse é mil. É o mesmo quadro que eu compro logo. Quem tá filmando é minha mãe. Tá filmando aí, né mãe? Sim. Tá começando agora, né? Então, pra ele que tá começando agora, o rapaz disse que tem que ser realmente essa aí, né? Não adianta comprar realmente a BMX original, se ele ainda não sabe dar as pedaladas, levantar. Ele tá aprendendo. Então, essa é ideal pra quem tá aprendendo. Então, tá aí. Eu já tô aprendendo a empinar, né? É. Não é sendo leve, mas... Como é muito leve mesmo, eu não consigo levantar quando eu saio empinando, empinando, porque eu sou tu faz. Eu passo direto quando empino. É por isso que meu pai não queria, assim, comprar por ti mesmo. Mas tudo bem. Que tá aprendendo, né? É, pra mim isso é tu faz. Ela muda pra trás, né? Mas não anda pra trás, mas não anda pra trás, porque não colocou o motorzinho, não é isso? É. Porque você... É, só pode colocar quando você realmente souber fazer as manobras radicais. Sim. Né? Que aí o... Mostra aí, o que é que acontece quando tem o motorzinho. Motorzinho, ela não tem freio, o fio dela é pedalando pra trás. Mas o meu, ela faz aqui, porque eu sou levantar, faz um hip-lap. Iiii. A manobra é quem tira. O meu não faz isso porque eu não tenho freio, né? E eu não vou tirar o freio, porque aqui na minha casa tem muita ladeira, eu posso cair e arrebentar a cara. Mas foi isso, né? O vídeo de hoje. Se vocês não gostaram, dá um like, comentar aí. E se você gostou da barra, que tá obedecendo, eu acredito que seu pai vai comprar uma limbozinha em você. Só basta você acreditar e pedir adeus. Pronto, então. Tchau, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Foi isso. Falou.